vamos reagir a música meu ego se inscreve no canal e o santos caiu igual um cego agora é o santos a gente ama o santos é o novo campeão bora lá bora lá vamos então sabe na cama do meu dia botar de boa noite estamos aqui com o que e zague e 8 parte 2 e 8 e 8 e 8 e o rock meu ego do caito bora lá muita gente falou que o o zague tava jogando contra o barulho porque agora você sabe que tipo eles saíram do blue lock está totalmente diferente só para você lembrar mas cada um foi para um time estão jogando barulho contra o zague nada beleza enfim vamos provavelmente da partilha deve ter acabado essa porra vai ser lançada não tem pré-prévia ainda não sei mas quando for lançado vai ser só sobre o sub 20 vai demorar para caralho vai demorar para caralho a gente lê o mangá mas bora lá pra você que é amante de blue lock deixa um salve aí deixa um salve porque muita gente adeia eu não sei se essa frase tem no anime ou no mangá eu realmente não lembro isso aqui ficou muito marcante nas música dele ficou muito é muito kaito é a bola cruelmente cai nos pés do vencedor e me diga o que nos diferenciou o que me faltou será só um pouco de sorte que eu preciso para ficar mais forte mecanismo sorte no futebol não se trata de conhecimento da casa sobre fazer certo o momento certo é a determinação para definir o resultado eu juro não vai ficar assim a próxima vez é o que o jogo te destruir e tu te rende aí tipo uma guerra muito bonita pode falar o que for o shido isso o shido aquilo não consigo odiar ele não é que tipo o que ele fez com o kunigami é que a gente gosta muito do kunigami essa que é a pica ah é que ele tirou ele fora né ei é é o 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